Pessoal, bom dia! Começo agradecendo os organizadores da CEDRA, a Tayhane, a Sandra, ao Hugo também que respondeu várias perguntas minhas. Primeira vez que estou falando aqui no Guru, e essa palestra minha foi apresentada no TDC esse ano. Os slides são os mesmos, né? Então estou estreando no Guru, primeira palestra, e meu nome é Sérgio e eu vim falar para vocês sobre GraphQL. Deixa eu começar fazendo uma pergunta. Quem nunca ouviu falar de GraphQL? Quem já usou GraphQL e fez um teste ou está em ambiente de desenvolvimento? Quem tem GraphQL em produção? Um? Então dois aqui. Fiz essa pergunta no TDC, em produção não tem ninguém. Mas tem algumas pessoas que conhecem também. Bom, na verdade eu vim falar aqui, vou me apresentar primeiro. Bom, no Twitter, essa aqui é a minha identificação no Twitter. Eu também escrevo para o blog da OneBitCode. Quem conhece esse blog? OneBitCode. Eu sou um dos que escrevem lá os artigos. No LinkedIn, eu estou com esse perfil aqui. Será que dá para fazer aquele exercício com o LinkedIn de novo? Pessoal, algumas pessoas não chegaram, quando eu dei um aviso. Se vocês quiserem aumentar a rede de contatos no LinkedIn, por favor, entra no aplicativo do LinkedIn de vocês, no celular. No LinkedIn tem um recurso, na hora que você abre ele, tem o Minha Rede, que é um ícone aqui embaixo. E lá em cima aparece na sua área, ativado. Na hora que você ativa, o aplicativo do LinkedIn, ele aciona o Bluetooth. E quem está perto, aparece aqui embaixo para adicionar. Então, aqui eu já vou adicionar o Henrique, o Oscar, o Jorge Guimarães. O Jorge está lá fora? Estou aqui, estou aqui, senhor. É, eu pensei que você já estava na minha rede. Como não, Fred? 15 anos já que a gente conhece. É? Estranho, esse LinkedIn aqui está com bug. Eu sou desfamando aqui, galera. Olha, o Leandro já entrou tudo. Só para a gente aumentar a rede de contatos. Então, na verdade, eu trabalho com Rails, com Ruby, mas com outras tecnologias. Banco de dados, trabalho do lado do Schoolmaster. Então, eu não estou sempre trabalhando com Ruby. Então, eu não me considero expert em Ruby, mas eu estou sempre mexendo em alguma coisa. E a minha palestra é sobre GraphQL. Mais específico, uma aplicação Ruby on Rails, integrada com GraphQL, que é a linguagem do Facebook para APIs. Então, a ideia é ter um passo a passo, um how-to, através dos slides, a gente integrar uma aplicaçãozinha nova, integrando com GraphQL. E, pelo que eu experimentei, os dois se deram muito bem, tá? Deu liga e deu química. E isso... É o amor, né, gente? É o amor. Agenda. Minha experiência com GraphQL. Vou falar o que é o GraphQL, como funciona. E que problema que o GraphQL resolve? Quais os benefícios do GraphQL? E aí, o passo a passo, a integração com Ruby on Rails e finalizando com perguntas. Então, minha experiência com GraphQL. Eu trabalho... Eu sou funcionário da Cedro, né? E eu trabalho no cliente, na Guide Investimentos, uma corretora de valores no centro da cidade. Então, vocês já podem ver que Ruby e Rails, eles estão entrando em grandes empresas já, tá? E ali é uma financeira, tá? Então, ali dentro tem Ruby. O GraphQL, na verdade, ali tem um sistema em Node. Foi aí que eu me inspirei a estudar mais GraphQL. Então, como eu não sabia Node e já tinha um sistema integrado com GraphQL e Node, eu comecei a estudar GraphQL com Ruby. E com Rails, né? E no caso aqui da financeira, na Guide, tem um sistema em GraphQL, servindo dados de uma arquitetura Data Mart. Então, é tipo um BIzinho que tem lá. E o GraphQL responde dados desse Data Mart. Ainda na minha experiência, eu fui convidado para o site da OneBitCode a escrever um artigo sobre GraphQL. Não sei se aqui alguém leu o artigo sobre GraphQL. Você leu? E o how-to que tem aqui é baseado nesse artigo, tá? Então, assim, eu fui estudando cada vez mais e gerou aquele projetinho lá no GitHub também, de Rails com GraphQL. Em seguida, eu dei uma palestra na própria Guide, onde eu trabalho. Aí tem um outro projetinho gerado e os slides ali. E, por fim, na TDC, também me fez gerar mais dois projetos e mais slides ainda, que me fez estudar mais um pouco. E agora, nessa palestra, que me fez estudar mais um pouquinho também. Então, eu estou sempre estudando. E o que é isso, né, GraphQL? Vou falar. O que é o GraphQL? Se a gente for explicar de uma maneira bem simples, uma frase só, é uma alternativa à maneira tradicional de se construir APIs. Então, o GraphQL não é REST. A gente está acostumado a construir APIs no modelo REST. O GraphQL não é. Outra explicação bem simples, é algo que colocamos entre o aplicativo front-end e o back-end. Então, no meio, tem o GraphQL. O site oficial é esse, GraphQL.org. E lá dentro, no próprio site, eles dizem que é uma linguagem de consulta para a nossa API. Tá bom? Foi projetado pelos engenheiros do Facebook em 2012. É mais do que uma linguagem de consulta. Nós temos também o GraphQL. Esse tem um izinho no meio lá. Que é um mecanismo de execução de consulta. É feito em IACT. E ele também gera a documentação para a gente, automática, da nossa API. E até permite alguns testes lá, depois que a gente constrói a nossa aplicaçãozinha GraphQL. Se a gente acionar esse GraphQL aí, ele permite fazer teste na nossa API. Então, a gente consegue bater lá na API, com consultas do GraphQL. Para ver se deu certo e tal. Então, permite testes também. Quando eu estava estudando, eu comecei a pensar, mas por que tem esse nome GraphQL? De onde vem? É porque foi baseado em grafos. Os engenheiros que pensaram nisso, eles pensaram em grafos para construir o GraphQL. Para quem não sabe, essa é a figura de um grafo. Então, um grafo, essa figura que tem nós, e ele tem também essas linhas que ligam os nós. Então, para o GraphQL, um nó, pode ser um recurso do sistema. Pode ser um usuário, um cliente, um fornecedor, e as linhas que ligam esses recursos. Então, o GraphQL, ele opera dessa maneira. Se a gente começar a pensar dessa forma, a gente vai começar a entender o GraphQL. e como que a gente organiza as coisas dentro dele. Então, se a gente tem, por exemplo, um usuário, a gente consegue ligar o usuário, por exemplo, ao país do usuário. A gente tem um cliente, a gente liga o cliente às peças, o fornecedor às peças do fornecedor, por aí vai. O que eu queria fazer é fazer uma aplicaçãozinha só com o usuário e o país do usuário. Então, a gente vai fazer um pedacinho de um grafo, só com dois pontos. Olha lá, então a gente vai ter... A gente vai ter só o usuário, sendo um nó do grafo, e o país do usuário, sendo outro nó do grafo, e a gente vai fazer uma ligação entre esses dois nós. Como funciona isso? O GraphQL é dividido principalmente em quatro grandes recursos. As queries, que são as consultas que a gente faz com o GraphQL, as mutations, que permite mudanças de dados na API, fragments e subscriptions. Aqui nós não vamos usar nessa palestra, tá? Vamos usar queries e mutations só. Então, essas duas são o foco da palestra, consultas e modificações de dados. Se fosse comparar com o REST, as queries são o GET do REST e o GETALL do REST. E as mutations são o POST, PUT e DELETE. Então, mutations mudam os dados, tá? E as queries, consultas. Tá bom? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos modelar de dados, para a gente ficar claro o que a gente quer. Então, a gente tem um usuário que pertence a um país, e um país me leva vários usuários. Como funciona? Comparando com o REST, se eu fizesse um GET nesse recurso user, com parâmetro 1, para fazer isso no GraphQL, eu uso o JSON, tá? Dessa forma. Eu falo que é uma query, eu quero fazer uma consulta, eu menciono o recurso aqui, que é o usuário, e o parâmetro que eu quero, que é 1. Tá? A grande diferença, que começa a aparecer entre um e o outro, é que aqui, eu solicito só o que eu quero da API. Se fosse o REST, o que me retornaria aqui? Tudo, né? Então, aqui, tudo desse recurso. Aqui, eu posso falar que eu só quero o nome e o e-mail. Tá bom? Então, você, no GraphQL, começa a perceber que uma das ideias dele é a economia de dados, né? Dessa transmissão de dados de um lado para o outro. Mas esse query... Dá para perguntar ou não? Ok, esse query seria o mod do GET request, né? Aqui... Aqui, você fala? É, aqui, é a resposta do que a gente quer da query. Então, aqui, a gente já começa a conversar com a query, com a API. É uma query, né? Aqui, você não tem no REST normal, você não tem como pedir isso. Tá bom? Não, mas eu estou mandando um GET request. O GET request tem esse formato do GraphQL. Então, não deixa de ser movendo HTTP, HTTP. É, você vai estar passando por um endpoint. A gente vai mostrar. Vai passar por um endpoint também, apesar de... De ser outro formato. É, mas aí eu vou mostrar. Tá? Então, o que é interessante? É que aqui você tem mais recursos. O GraphQL te dá mais recursos para você conversar com a API. E a resposta também é JSON, tá bom? Se eu pedir nesse formato JSON, só quero nome e e-mail, ele me responde em JSON também. No caso de REST, para resgatar todos os dados de users, seria daquela forma lá. veja bem, ó. All users. Isso aqui eu construí na aplicaçãozinha que eu fiz, dessa forma mesmo, mas esse método aqui eu posso dar o nome que eu quiser. Conforme eu pesquisava, parece que tem um padrão aí, quem está mexendo com o GraphQL aí no resto do mundo, de colocar all users para pegar um GET users. Então, parece que tem um padrão usar esse nome aqui. É all clients, all customers, all users. No caso aqui, eu estou pedindo só o ID. Também poderia colocar mais coisas aí. Mais atributos. E a resposta também é JSON. No caso, no banco de dados eu só tenho dois usuários. Então, retornou só dois. Post. Aqui no REST já começa a complicar. Fica difícil de ver já. Aqui não. GraphQL, como é JSON, você consegue estruturar dessa maneira. Você consegue entender bem o que você está pedindo aí. E no caso, eu quero que seja incluído um novo usuário, mas eu também quero saber se o ID foi gerado mesmo. Então, aqui eu tenho duas operações. Como se fosse uma mutation e uma query junto. Tá bom? E a resposta ali do lado direito. Para alterar dados, eu pedi para alterar só o nome. Também tem uma mutation, update user. Também parece que é um padrão usar update para mudança de dados, para alteração. Então, então, eu fiz update user, o nome do método, pedi para alterar o usuário 9, e o novo nome é Steve Jobs. E eu quero que retorne o nome alterado. Também faço uma mutation e uma query juntos. E o delete, delete user, delete user, delete só o usuário 9. E falei para retornar true, mas eu posso mudar isso também, esse retorno. na prática, o que ele resolve? Serve para mim? Será que eu vou usar? Será que é bom para mim? Bom, a motivação do Facebook. O Facebook, eles foram os criadores do GraphQL. Qual foi a motivação deles? Lá no ano de 2010, 2011, conforme explodia a quantidade de usuários do Facebook, os acessos do Facebook, através de aplicativos, de dispositivos móveis, só crescia, crescia muito rápido. Então, eles ficaram preocupados com isso, porque eles tinham que usar REST ainda. Então, agora você imagina, o REST sendo usado em aplicativos, que você precisa ter ali o mínimo de recursos sendo usados, porque está no celular, está no dispositivo móvel, iPad, mas o REST respondendo no feed de notícias, vamos supor que ele respondesse todos os dados do usuário que você queria acessar, do seu amigo e tal. Então, ficava complicado. Foi por isso que eles começaram a pensar no GraphQL. O problema que eles enfrentaram com o REST, e que outras empresas enfrentam também, no caso do feed de notícias do Facebook, se você fosse acessar um post do seu Facebook, usando o REST normal, você teria que bater no endpoint users, que retornaria todos os dados, nos posts, retornaria todos os dados, fotos e amigos. então, complicado, fazer tudo isso. Eles não tinham como mudar isso aí, com o REST normal. Já com o GraphQL, usando o GraphQL aqui, para consultar a API, eu tenho um endpoint só, que eu estava falando, eu vou ter só um endpoint com o GraphQL, respondendo a essas solicitações. Então, aqui, para cada uma dessas solicitações, eu só estou recebendo o que eu preciso. Se eu precisar só do nome do usuário, só trafego o nome. Amigos, vamos supor, eu só quero o nome do amigo, só vai o nome do amigo. Então, com o GraphQL, eu consigo fazer esse tipo de filtro, vamos dizer assim. A gente não pensa muito, como desenvolvedor, nos recursos que estão sendo usados em um celular. Quanto mais dados você recebe aqui, mais a bateria vai ser usada, mais você vai gastar a bateria. Então, aqui é uma forma de você economizar isso também. Quais problemas ele resolve? Bom, underfetch, o cliente consumidor de dados recebe menos dados que o necessário. Às vezes pode acontecer isso. O que eu tenho que fazer? Mais um endpoint lá, batendo na API. A solução seria apenas uma chamada para vários recursos, recebendo todos os dados necessários. Então, isso aí é um dos problemas que resolve. Overfetch. O cliente consumidor de dados recebe muito mais dados que o necessário. solução é receber somente o necessário, evita-se demora na consulta, menor processamento no servidor e no cliente. Isso que eu estava falando do celular. Outra coisa também que a gente tem que fazer hoje em dia com o REST é versionar as APIs. Por quê? Porque você libera uma API, e vários clientes consomem essa API na versão 1, vai passando o tempo, você vai recebendo solicitações de mudança nessa API, e você vai chegar à conclusão que você tem que gerar a versão 2. O que acontece? A versão 2 está funcionando, vários clientes consomem aquela versão 2, só que teve a solicitação de cliente na versão 1 ainda. Aí você começa a dar manutenção na versão 2 e na versão 1, porque tem cliente usando a versão 1. Dali a pouco muda tantas coisas que você tem que gerar a versão 3. Aí fica a versão 1, 2 e 3. Então, assim, por que a gente gera a versão de API no REST? Porque demora para cair em desuso as versões. Então, se já era a versão 1, você pensa que está antigo e ninguém vai usar. De repente alguém pede para você mudar alguma coisa na versão 1. Então, a solução com GraphQL, você não precisa versionar. Então, isso aí já seria uma solução. Uma vantagem do GraphQL. Por quê? Porque o próprio cliente pede o que ele quer. Então, não tem necessidade de chegar lá e falar, eu quero uma mudança aqui nesse endpoint, não. Ele tem liberdade para escolher o que ele quer. Então, o versionamento não precisaria com GraphQL. Uma coisa que eu vi, apesar de não ter desenvolvido o projetinho que está lá no cliente que eu trabalho, a equipe de front-end, porque a gente usa micro serviços, então, quando colocaram o GraphQL no ar, a equipe de front-end, ele começou a pedir menos coisas para a equipe de back-end. Isso aí que eu pude perceber. Quer dizer, a equipe de front-end já tinha o GraphQL lá disponível. Então, eles mesmos faziam o que eles queriam. Então, essa comunicação, de uma equipe de back-end com front-end, diminuiu bastante nesse sentido aí. Então, eu acho que essa é uma vantagem também. A comunicação entre as duas equipes diminui um pouco. Quer dizer, libera o tempo para as duas equipes conversarem, mas para outras coisas, para outras atividades. Eu acho que esse aqui é o slide mais importante da palestra, porque mostra o propósito do GraphQL. REST API desse lado, as características de solicitação de dados ficam aqui mesmo. E sobra para o cliente usar o formato que está disponível para ele. GraphQL está desse lado. E aqui, as características de solicitação de dados ficam com o cliente. Então, eu acho que o propósito principal do GraphQL é esse. Você passar para o cliente, capacidade de fazer solicitações para o API. Então, eu acho que isso aqui é o principal do GraphQL. Eles fizeram para isso. Vamos fazer um passo a passo agora? Integração com a aplicação Ruby on Rails. Se eu não conseguir chegar no fim, ou alguém ficar em dúvida, é só consultar aquele site lá da One Bit Code, que é a mesma coisa. O endereço está aí, se alguém quiser consultar. Bom, aqui eu estou começando uma aplicação nova. Eu sei que vocês sabem criar diretório, mas aqui é só para não perder o fio da meada. Então, eu instalei com a versão 5.2, é com a opção No RI, quer dizer, eu estou criando uma aplicação API. E Rails New para começar o projetinho. São duas genes que eu instalo. A gene do GraphQL. Eu fixei a versão 1.7, porque tudo isso aqui foi baseado na versão 1.7 da gene, e a versão 1.8, praticamente a mesma coisa, só que gera muito mais arquivos. Então, se alguém for seguir isso aqui, para não bagunçar com a versão 1.8, eu fixei 1.7, porque isso aqui também funciona no passo a passo. Quem quiser seguir os slides também vai dar certo. E o GraphQL, que é outra gene aqui, disponível no ambiente de desenvolvimento, mas também pode deixar em produção. E o Bando Install para instalar. Só passando de novo a modelagem, país de um lado, usuário do outro. E ali eu dei o Rails Generate Model, com os atributos para gerar modelo de país, modelo de usuário. Rails DB Migrate, console, entrei no console e criei alguns dados, para poder ter dados para teste. Ali eu usei o Generate, que o GraphQL disponibiliza. Ele vai gerar alguns arquivinhos, a gente vai consultar um por um. Bom, aí é um resumo do projetinho. A gente vai mostrar o que é interessante para a gente aqui, mas isso aqui é uma árvore do nosso projetinho lá. O nome do projeto é GraphQLPP. Só o azul que é interessante para a gente, então a gente vai destacar, só que a gente vai mexer. Então ele criou pasta para mutations, pasta para types, que a gente vai ver o que é, pasta para esquema do GraphQL, e o arquivo de rotas, que ele mexeu também. Então vamos expansionar aqui, o que tem dentro das rotas. Infelizmente não dá para ver muito bem. Ele criou uma rota aqui, lembra que eu falei que o GraphQL, ele tem um endpoint só? Então aqui ele criou uma rota para o GraphQL. Então é um endpoint só, que tem aqui. Ele já criou para a gente. Então, toda consulta que a gente faz, toda mutation que a gente faz, ele passa por esse endpoint. Tudo passa por aí. E eu criei mais uma linha, a segunda linha foi eu que digitei, para disponibilizar o GraphQL, que é onde a gente tem uma interface que ele libera para a gente, para a gente fazer consultas, para testar, e ele libera uma documentação de toda a API que a gente está construindo também. Então vocês vão ver que nessa tela, do lado direito, tem uma documentação automática que ele gera. Quem conhece o Swagger, para documentar a REST API? Sabe o Swagger? Então, aqui ele gera sozinho a documentação. REL SERV, coloco o servidor no ar. E essa aí é a tela do GraphQL. Como eu liberei um endpoint aqui para o GraphQL, eu chamei só de GQ, só, mas pode dar outro nome. Eu entrei no localhost, GQ, ele abre para mim a interface GraphQL, e aqui eu já começo a fazer consultas. o gerador gerou tipo de um Hello World para mim lá. Então eu consigo fazer uma consulta só para mostrar Hello World. Mostrar que está funcionando. Vamos olhar esse esquema aí, que ele gerou. Então, ele gerou ali, mutations, apontando para um módulo, para um arquivo, e query apontando para outro arquivo. Então depois que passa pela rota, ele chega nesse arquivo aqui, e ele vê para onde que ele tem que ir. Mutations para um lado, queries para o outro. Olha lá. O arquivinho esquema, apontando para mutation, e query do outro lado. Vamos expansionar esse query type. Aqui dentro, eu já começo a especificar, já começo a especificar o nó, do grafo. Então aqui eu vou começar primeiro, criando o nó do usuário, que é que não dá para ver muito bem, mas aqui dentro, eu já estou começando a dar nome para o nó do usuário. Tá bom? Aqui eu já ponho o nome que vai aparecer na documentação do GraphQL. Aqui eu já estou especificando se ele vai receber argumentos. Tá? E uma descriçãozinha que vai sair lá na documentação também. Essa linha aqui, é onde eu recebo os parâmetros das queries. E aqui dentro, eu sei que não dá para ver muito bem, aqui dentro finalmente é Rails. O que você usa aqui dentro é Rails. Então aqui tem o user query first. Tá? Bom, aí até o momento foi criado esse nó do usuário. Mas está sem parâmetros ainda. Criei mais um arquivo que é específico de usuário. E aqui sim, eu mostro os parâmetros. Tá? Parâmetro, aliás, os atributos, nome, e-mail, tá bom? Telefone. E aí, o nosso nó vai crescendo. Aí eu já tenho os parâmetros aparecendo lá. Tá? Agora, eu vou começar a comunicação com outro nó, que é o nó país. Olha lá, apareceu mais um parâmetro, que é o país. Tá bom? E ali dentro, eu estou falando para ele apontar para outro type, que é o country type. Olha lá, é aquela flechinha lá. E eu faço aparecer mais um nó. Para aparecer o country type, eu tenho que criar mais um arquivinho. E dentro dele, eu especifico o nome, que vai aparecer no GraphicWell da documentação. E também falo quais são os atributos. Tá bom? Tá bom? Agora sim, eu tenho dois nós ligados, um está ligado com o outro, eu já consigo fazer várias consultas e o país tem os seus atributos também. Tá bom? E aqui começou a funcionar já. Com isso, eu já tenho várias consultas. Eu já tenho uma consulta disponível, que é usuário, né, consultando com ID. Eu posso falar aqui quais os atributos que eu quero e ele já dá a resposta para mim. Tá bom? E desse lado aqui, eu consigo navegar, é como se fosse o Swagger, né? Ele já gerou a documentação para mim e eu consigo navegar nesses links, consultando os atributos e tal, e parâmetros de métodos. Bom, com isso, eu também consigo consultar o país do usuário e os atributos que eu quero. Até agora, a gente só está mostrando o GraphQL para consultar. Mas aqui, ele está disponível para qualquer tipo de software cliente. Eu posso entrar no Terminal e dar um comando crow, tá? E consultar só um usuário. Tá? Dessa forma aqui, ó. Isso aqui eu posso consultar. E veja bem, que eu tenho que usar o método post aqui, tá? Então, mesmo para fazer uma consulta, mesmo para fazer uma query, eu uso post. E todo método é post. Todo método de consulta. Pode, desde que esteja definido. Sabe quando eu falei aqui dentro é Rails? Desde que esteja definido lá dentro, ele recebendo mais um parâmetro. Porque, receber o parâmetro, ali é Rails. O que você faz no Rails, você faz ali, né? E ali embaixo está a resposta em JSON também. Mutation, vou criar um arquivinho para Mutation. já dê o nome lá dentro. Oi? Eu acho que se você der um consumo na faixa da... é um pouco maior, acho que fica mais fácil para ver como animais ou coisa assim. É bem difícil ver os pontos. É, então, você sabe? É um PDF? PDF. Ah, melhorou. É só zoom, só. Melhorou? aqui é a Mutation Create User, tá bom? Então, Create User também, esse nome Create, o pessoal está usando aí os sites que eu consulto, tá? É... só abrindo um parênteses aqui, eu consulto muita coisa fora, tá? Então, assim, no Brasil tem pouca gente usando o GraphQL. Estados Unidos e Europa tem muita gente usando o GraphQL. A maioria das consultas, pesquisas que eu faço, cai em algum blog, em alguma coisa lá fora. Então, assim, em Europa, eu vejo muito evento de GraphQL, GraphQL e Node, GraphQL e Rails, GraphQL e Vue.js, eu vejo eventos só de GraphQL. Então, lá fora a coisa está pegando fogo, aqui dentro ainda não. Então, Create User, parece que tem um padrão também para criar o recurso. Create User, escreve Create. A Mutation, eu só desloquei a pasta para a esquerda ali, porque já estava criada, e o arquivinho Create User aqui, vamos inspecionar. Ali dentro, ele está recebendo como argumentos os atributos do usuário que vai ser criado, tá? E lá dentro tem, ó, User.Create. Ali é Rails, tá? User.Create vai criar o usuário com os parâmetros que ele recebeu. E aqui, GraphQL sendo usado, a Mutation, tá? Mutation para alteração de dados, e Create User, aqui o método que eu escrevi lá atrás, recebendo os parâmetros, name, e-mail, fone e tal, tá bom? Isso. E aqui, eu estou falando para ele me retornar, assim que ele criar, me retornar o id e o nome que ele criou, tá bom? Então, eu consigo fazer uma Mutation com uma query também. Feito isso, eu consigo fazer esse tipo de consulta, uma query, retornando o nome e e-mail do usuário, eu consigo retornar todos os dados do usuário, consigo criar um novo usuário, retornando o id, e por aí vai. Eu não mostrei aqui, mas posso fazer o método update para alterar os dados, retorno os dados alterados, posso fazer um método para deletar o usuário. E é isso, terminando, tá bom? Finalizando, eu sei que é a terceira vez que eu dou essa palestra, então, já me perguntaram sobre isso, então, já vou deixar aqui. Quais empresas usam o GraphQL? GitHub, que a gente conhece, Twitter, Bic.io, não sei se alguém conhece aqui, que é uma rede social de leitores de livros, tá? A Nubank usa também, tá bom? Quais mais? Empresas. A Tlajan, que é dona do Gira, dona do Bitbubbit, a Corsera, a KLM, empresa aérea, o próprio Facebook, tá bom? Então, gente, estou finalizando aqui, e só para deixar uma coisa para pensar aqui, todo mundo já ouviu falar nesse termo, SQL Database e NoSQL. Então, você tem bancos SQL e NoSQL, certo? Eu comecei a pensar, a gente daqui, pode ser que daqui a algum tempo, a gente comece a falar de REST API e NoREST APIs também, porque você vai ter APIs que é baseado em REST e APIs que não são baseadas em REST. Então, comecei, será que a gente vai pensar assim, vai começar a conversar, ah, essa API é REST, essa aqui é NoREST. REST e NoREST. Eu falei, poxa, eu vou começar, como eu vou escrever mais sobre o gráfico L, eu vou começar a usar esse termo daqui para frente, NoREST API. Então, se a API é feita sem usar REST, eu vou começar a falar NoREST API. Então, é um termo novo aí que estou apresentando aí, antes de colocar, eu pesquisei na internet, não achei, falei, então agora é meu. É isso, gente. Vou terminar por aí. Perguntas? 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 Como lidar com autenticação e autorização? Naquele recurso de, aquele que eu falei, nós não vamos falar aqui, mas tem um recurso só para isso aí, tá? Tem um recurso só para lidar com autenticação lá. Subscriptions, subscription, dá para fazer assim, Aí, não sei falar para você. Mas, assim, tem algumas coisas que eu não cheguei a mexer ainda, tá? Mas eu vou chegar lá, porque, assim, estou estudando, né? Tá bom? É, então, na palestra eu não falei dos problemas, né? Só falei as vantagens, né? Uma das coisas que o pessoal fala é assim, tem vários itens, né? Que você fala, isso aqui é uma desvantagem, tá? Uma desvantagem é que pouca gente conhece, né? Então, se você for montar uma coisa em GraphQL, pouca gente vai conhecer e vai depender da pessoa ir lá e estudar, que é o caso que tem lá na empresa que eu trabalho, teve um funcionário que fez em GraphQL, quer dizer, ele usou Node e estudou GraphQL e implementou, só que só ele sabe. Agora, isso que me forçou a estudar também, porque só ele sabia e a pessoa saiu da empresa, né? E eu fui estudar, fui atrás. Quer dizer, então, pode ser que uma equipe comece uma API e decida não usar GraphQL porque pouca gente conhece. Outra desvantagem que eu vejo também é que o GraphQL, por ele ser novo, ele não lida muito bem com cache. Então, é uma coisa que está sendo estudada ainda, né? Por que cache que é um problema? Quando você lida com a API REST, como os recursos, as consultas vão bater lá e trazer sempre os mesmos dados, o cache está lá, que é sempre a mesma resposta. O GraphQL não, pode ser uma resposta diferente da outra, então o cache, hoje em dia, é um problema para o GraphQL. eu nunca quero toda a request fazendo o celular sempre ter uma request nova. Então, esse é um dos problemas, né? Pode... Na palavra de rede, inicialmente tinha problemas com o network e se quer que possa ser que isso não podia ser alterado. Toda vez se faz uma reflexão, a ordem, a estrutura da query era o que poderia mudar o nome e depois, antes do ID. Então, a query sempre mudava, a request. Agora, hoje em dia, não. O link em dia seja, eu sei que ali, tem que ser, mas é estruturado. É tipo, isso te transforma a query certa e faz de forma ordenada. Então, sempre é a mesma query, então você consegue fazer também, com o internet, ou uma coisa assim, você consegue fazer o cache ali também. O ETAC, você se for ali? O ETAC, eu não tenho tanta certeza, mas você consegue fazer o cache assim. O que é que puxa, é mais difícil fazer, você tem que paralisar certinho para fazer, né? Mas, também tem outros casos, que é para usar o data loader, para puxar os dados. Também tem camada de cache resolvida também no mapa da aplicação. Tem a hr3d, o ETAC, o ETAC, o ETAC, o ETAC, essas coisas, ou o data loader, ele tem a camada de cache que eles não precisam colocar no banco. Isso só responde para cima. Você tem várias formas de resolver o problema de cache, várias vezes, mas não é MS simples que nenhum o ETAPI. Então, o GraphQL não resolve sozinho o cache, tem que ter mais uma coisa para ajudar. O que mais de desvantagem? Upload? Upload eu cheguei e vi, não fiz nenhum teste, mas não vi desvantagem no Upload. Não vi que isso seja uma desvantagem. Não sei mais. Eu acho que é muito nervoso também. Tem uma coisa que você não quer passar no usuário, na senha, você tem que colocar todos os parâmetros mesmo da senha. É. Mas isso para incluir o usuário? Para excluir a senha do usuário. Mas por que que você... É, por que que você precisaria passar tudo, todos os... não, se você quiser alguma informação? Ah. É. Tem como restringir? O pessoal faz request na minha API, ele coloca que ele quer receber a senha de volta desse usuário. Tem. No caso, eu acho que é isso que ele está falando. Para restringir certos dados. Certos retornos da... Tem. Não restringir, mas a gente não inclui, né, para pedir o usuário. Deixar isso a informação fora. É o que eu entendi. A ideia é justamente, que você não pede tudo, né? Você nunca vai com o estado assim, você não pede o cego, né? É, você pede o que você precisa. Se eu não quero ali o que eu não quero que seja pedido. É isso? É, você só pede o que você quer ali. Você pode construir um método, vamos para essa coisa muito específica, você constrói um método que não é nem update, nem create, você faz um método só para aquilo lá também. Não deve ter uma configuração, né? Não deve ter uma configuração que você está lá? Nunca mande esse... Essa é a colônia, não é? Tem. É só você não... É só você não especificar lá. O projeto teste que você mostrou é um update gen.asquimit. A informação do model user, do model country, ela persistida numa base de dados normal, SQL. Então dá para ter sim um SQL e tudo um API na URL, ou não? Tem. Dá. Porque se não, então, se a base de dados fosse não é SQL, então aí o ativo record já não funciona, porque aqui o record é só para as tabelas SQL. É, então. Aqui eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Só vou esperar. Aqui eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas eu fiz um projetinho GraphQL batendo em outra API. Então, no TDC eles liberaram para mim uma API para fazer consultas, né? Acabei não conseguindo mostrar lá. Mas assim, eu fiz um projetinho em GraphQL que ele consulta dados, não de banco de dados, ele consulta uma API, REST. Então, assim, vamos supor que você está em dúvida se você usa GraphQL ou não na sua empresa, para você fazer um meio termo assim, você pode construir uma API GraphQL consultando dados da sua REST API que está pronta já. Então, fica uma, um REST API aqui, um GraphQL API aqui e a sua aplicação REST API aqui, tá? Aí tem um cliente desse lado, você faz ele consultar o GraphQL primeiro para depois bater na REST API. Para você falar, ah, bom, isso aqui está funcionando, não está, vai ser bom, não vai ser bom. Então, você pode fazer uma aplicação em GraphQL consultando dados de uma aplicação REST API. E sobre quando interromper você, bem no começo, eu implementei um método de pagamento no meu site e quando eu crio um pedido no API deles, eu faço um Post Request, Estou criando aí o pedido. Só que aí, nesse objeto de Post Request, o body do meu request tem que ser o pedido, tem que ser um formato JSON que eles pedem, que é muito parecido com esse GraphQL, basicamente o mesmo e até no SDRK deles tem o método CREATE ORDER e tal. Então, seria, isso seria uma implementação de GraphQL, de API? Tipo, o que eles têm, mas que eu sigo utilizando o REST normal para postear algo lá? Eu acho que dá para fazer. Porque, na hora que você recebe ali aqueles parâmetros que eu mostrei, lá dentro, daquele método é tudo Rails. Você pode criar ali um JSON do jeito que for necessário. Eu acho que dá. não vejo problema. Bom? Então, fique acendo o REST e mostrar o REST. Tá bom, gente? Era isso que eu tinha que mostrar aqui. Vamos mostrar o código. Vamos ver. Eu vou fazer assim. Eu acho que eu não vou conseguir achar muito fácil o código, mas eu vou mostrar aqui o que eu acabei de falar. Exatamente essa aplicação aqui. Não parece. Parece que eu estou consultando um banco de dados, mas aqui, na verdade, eu estou batendo em outra API. Então, aqui eu consigo consultar dados do TDC, de todos os TDCs que existiram até hoje. Essa demora aqui não é o GraphQL. É porque ele demora um pouco porque eu tenho que autenticar a REST API da TDC lá, que é da Global Code. Então, ali, está vendo? Isso aqui é GraphQL. Então, pelo ID, eu consigo retornar dados de outra aplicação REST. Então, isso aqui não está vindo de banco de dados diretamente. Está vindo de outra aplicação. E aqui, se eu colocar o ID1, ele vai me retornar os dados do primeiro evento do TDC que foi em 2008. Tá bom? Então, eu acho que, assim, é por causa do tempo, as fontes lá que a gente não conseguiu ver, dá para ver lá no site da OneBitCode, dá para navegar lá, todos os fontes estão lá, inclusive os métodos que eu não mostrei, update, user, create user. Tá bom? Ali vocês conseguem ver com mais detalhe. Mas, GraphQL era isso que eu queria falar para vocês hoje. Tá bom? E, por enquanto, é só. Obrigado, gente. Obrigado.